E outra noite que se vai E eu não tô correndo atrás Quanto tempo já passou E a gente nem se falou Quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás E outra noite que você Passa e finge que nem vê Não esconde o teu bancor Quer tentar me enlouquecer Quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás Então me diz alguma coisa Bate aqui de madrugada Dá lembrar daquele tempo Pra sempre ou só por um momento Me dá um beijo na boca E depois me leva pra tua casa Pergunta por mim que eu sei Olha por mim e vai tudo bem Disse que me viu passar por aí E que eu não tava muito bem Mas quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás Então me diz alguma coisa Então me diz alguma coisa Toca uma lei na viola Pra lembrar daquele tempo Pra sempre ou só por um momento Me dá um beijo na boca E depois me leva pra tua casa Pergunta por mim que eu sei Olha por mim Olha por mim e vai tudo bem Que me leva Disse que me viu passar por aí E que eu não tava muito bem Quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás Vai Então me diz alguma coisa Toca uma lei na viola Pra lembrar daquele tempo Pra sempre ou só por um momento Me dá um beijo na boca E depois me leva pra tua casa Me leva pra tua casa E depois 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 me leva pra tua casa Obrigado.